Meus amigos, após o jovem Tadano pegar um resfriado a Komi-san fica muito preocupado e vai para a casa dele para lhe fazer companhia, e também para lhe fazer algo para comer pois ele mal conseguia se mover por causa da febre. O que é isso? Caso tenha gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal E caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição É nóis e tamo junto